E aí mano, beleza? Bom, estou aqui com mais um vídeo, né? É só um reedit aqui daquele vídeo que eu falei que tinha como ter dinheiro infinito. Agora você não vai precisar ir do helicóptero, ok? Você não vai precisar daquele helicóptero, você não vai precisar comprar ele. É simples, eu tô com o meu irmão aqui, mas não precisa ter helicóptero, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como. Vou entrar de polícia aqui, né? Que eu vou ter que prender o cara. Sério que eu nasci aqui, mano? É só um reedit, beleza? É só pra redit assim, uma nova... um novo vídeo falando sobre aquilo e editando, tipo um edit daquilo. Beleza, mano. Você não vai precisar do helicóptero, né? Então eu já peço que você deixe o like, se inscreve e ative o sininho que isso me ajuda bastante, cara. Sério, por favor, faça isso que você recebe novos vídeos de eventos, tutoriais, um monte de coisa aí no Roblox, ok, mano? Ok, eu vou pegar meu irmão aqui, né? Que você precisa de duas pessoas, né? Que a pessoa vai ficar na cordinha, que a pessoa vai ficar na cordinha, né? E você vai ficar prendendo ele. Cadê você, Lucas? Aí, tá aqui, calma aí. Vem, Lucas. É um vídeo bem rápido, é só pra mostrar aqui pra vocês, ok? É, então já deixa o like, cara. Já deixa o like, isso me ajuda muito, demais. Você não tem noção. E manda esse vídeo aqui pro seu amigo, né? Pra vocês ficarem farmando aí no jailbreak, mano. Porque, sério, esse bug aqui dá pra você farmar muito dinheiro. Então aproveitem, aproveitem enquanto tá funcionando. Porque daqui uns dias o Azimo tira aí e você não vai conseguir pegar esse dinheiro infinito mais, ok? Beleza, mano. Só deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho se meu microfone tá tudo certo. Não, Lucas. Sai do helicóptero. Sai do helicóptero. Você não precisa estar no helicóptero, não. Agora vai... Tira esse helicóptero daqui pra nascer outro. É, acho que já vai nascer outro. Um monstro lá embaixo. Aí, renasceu. Beleza, renasceu aqui, mano. Acabou de renascer. Porque o Lucas tinha pegado. Não era pra ele pegar pra não ter dúvidas. Beleza, ó. O que você vai fazer? Você vai entrar de passageiro. Vai apertar F e ele vai soltar aí. Tá vendo? Ele soltou a cordinha. Agora você aperta espaço. Apertou espaço, a cordinha já tá lá, ok? Ok. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Beleza, né? A cordinha já tá lá, ó. Não entra ainda, Lucas. Calma. É só você entrar de passageiro e apertar F que a cordinha vai sair do helicóptero, ok? Depois de você ter feito isso aí, o prisione, o seu amigo aí, vai... Ele vai entrar no hop, na cordinha. Entra aí, Lucas. Beleza, pronto. Ele entrou aí. Agora é só você arrastar ele aí. Você saiu, Lucas, da corda? Vai na corda de novo antes que você se teletransporta. Aí, beleza. Ele saiu da corda. Mas você não deixa seu amigo sair da corda, tá? Ele tem que ficar na corda. Aí, beleza. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Ele foi pra prisão, mas ele ainda continua aqui porque ele não foi teletransportado, ok? Porque é tipo um seat. Se você não sabe o que é seat, é tipo uma cadeira. Quando você dá... Aí, ele voltou pra cá. Não, Lucas. Fica na corda, Lucas. Não sai da corda, não. Beleza. Aí você prende ele aqui. Aí entra na corda de novo. Pronto. Ele entrou na corda de novo. Você espera ele dar TP pra prisoner, né? Eu já disse esse vídeo aí. Então, cara, por favor, já deixa o... Olha lá. Ele foi pra... Pra prisoner. Lucas, fica aqui, Lucas. Fica aqui, Lucas. Você manda seu amigo ficar parado, velho. O meu irmão, ele tá pulando. Não sei por quê, mas é só... É só ele ficar parado aí. Eu acho que ele nem precisa nem se mexer. Beleza. Vamos ver aqui. Ah, não. Ele precisa sim. Agora vai na corda de novo, Lucas. Beleza. Ele foi na corda. Ele não vai ser teletransportado. Quer ver, ó? O nome dele tá vermelhinho, ó. O nome dele tá vermelhinho. Olha lá. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Pronto. Agora foi pra prisão. Vamos esperar que ele voltar agora. Beleza, né, mano? Já deixa o like aí. Ativa o sininho e se inscreve, tá? E comenta aí se você viu o vídeo até aqui. Comenta aí que você agora vai ganhar muito dinheiro, né? Que não precisa nem de você ter o helicóptero, né, cara? Beleza. Vamos ver aqui. Vamos esperar. Pronto. Aí, viu? Ele foi pra criminal. Agora a gente vem prender ele. Ele vai lá de novo. Agora entra na corda, Lucas. Ele foi na corda. Pronto. Ele não vai ser teletransportado. Beleza, mano. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, cara. É só um redit aqui daquele vídeo que eu fiz. Que eu falei que precisava do helicóptero, né? Então agora eu não preciso do helicóptero aí pra você conseguir. Tá vendo que tá até aqui, ó? Nem tem, ó. Tá vendo, ó? Tá o dinheirinho aqui em cima. Beleza. Então fique com Deus. Deixa o like. Se inscreve. Falou. Fique com Deus. Fui.